A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, you're a beautiful fire, it's great Ah, you're a beautiful rose in the mountain I want to make you, baby, to give you everything Eu te gostei, não tem espaço seu meu coração A pedra não se tem giração E já que posso te esquecer Deber você em uma loucura Do que não te cura Traça o seu desejo Abre o chão, seu beijo Cuidado sempre estrela É por ontem, madrugada Deber você em um momento Já em muito tempo E tendo vantagem Abre o chão, seu beijo Se você to perto A minha paz da validade Abre o chão, seu beijo 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 I explained to her Sim, bison, tem sim Lala Sim, bison, tem sim Lala Sim, bison, tem sim Lala Sim, bison, tem sim Lala